pronto que é cada vez mais necessário esse movimento de novas mulheres juntas nessa troca, nesse aprendizado nesse despertar mesmo olhar para todos os nossos aspectos nessa busca da gente se conhecer despertar, transformar atravessar e acordar com a corda inteira querida Claudiane e eu conheci a Claudiane no passado fiquei muito encantada pelo trabalho dela e falei, por favor venha ao Rio de Janeiro para a gente curtir seu trabalho com a gente então essa é a ideia e a Claudiane trazer para a gente tudo que ela tem da sua experiência do trabalho incrível com as séries, com a constelação com tudo para a gente ir cada vez mais cada vez mais eu falo nessa relação com a nossa criança com o nosso prazer com a nossa autenticidade com uma carta que saiu desse movimento da espontaneidade da autenticidade que é o que faz a gente estar cada vez mais viva então é isso exatamente eu mais a Dani nós nos encontramos no ano passado nós estávamos indo para a mentoria do Fernando do Fernando não do Décio nós estávamos indo para o trabalho de quatro dias né uma imersão com o Décio lá em Águas de Lindóia e foi um encontro muito peculiar porque nós estávamos num carro várias mulheres eram quatro cinco mulheres né e apenas um homem imagina o que esse coitado escutou o homem dirigindo e um monte de mulheres que não para olha eu não sei gente o quanto nós falamos nós falamos de tudo nós falamos no início daquilo que né dava para ser falado eu como sou mais bocuda vocês me conhecem acabei contando as experiências com o Tantra e depois fiquei sabendo que as que ficaram caladas tudo já tinha passado pelo Tantra só que a única bocuda foi eu mas toda já tinha e foi muito legal essa viagem foi um trabalho muito forte muito bonito e é um trabalho é isso né a gente vai de encontro a algo para que a gente também se conecte com pessoas hoje em dia a gente precisa se conectar com pessoas pessoas estão criando cada vez mais distanciamento hoje de manhã eu acordei com um vídeo Dani do Sammy Storch esse vídeo me tocou tanto é o Sammy gravou um vídeo dizendo assim quem não conhece gente o Sammy ele é um juiz de direito que ele cunhou no Brasil o termo direito sistêmico então ele começou todo o movimento de constelação aplicado ao direito ele é uma sumidade ele é uma pessoa maravilhosa extremamente respeitado e ele contando que esse final de semana ele estava num evento uma imersão com empreendedores e tinha lá o dono da Chili Beans e ele o dono o CEO da Chili Beans ele começou a palestra apresentando uma foto do centro de São Paulo em 1970 e os carros eram todos coloridos então tinha fusca azul fusca amarelo é Brasília amarela Passate vermelho não não era muito raro ver um carro branco ou preto e esse CEO começou assim o que que aconteceu que nós ficamos monocromáticos e aí mostrou o centro de São Paulo hoje os carros todos monocromáticos né e aí ele trouxe ele fez uma metáfora com esse isolamento que a gente está vivendo cada vez nós somos pessoas mais isoladas e o quanto isso vai comprometendo o nosso prazer a nossa entrega a nossa alegria a nossa confiança as pessoas hoje não se relacionam com vizinhos nós estamos totalmente desconectadas desse mundo colorido e ele traz essa essa reflexão de uma forma tão interessante e eu parei para olhar e falei nossa então o quanto todo esse movimento também de padronização nos fez sair da autenticidade da nossa essência da nossa verdadeira essência né e eu fiquei pensando eu falei nossa eu nunca tinha parado para pensar nisso nós nos desconectamos de alguma maneira da nossa essência nós nos padronizamos ficamos ser despadronizados então todo mundo veste do mesmo jeito todo mundo tem um carro parecido todo mundo quer ter as mesmas coisas e nós saímos nós nos desconectamos dessa essência né e como é que faz para a gente voltar para isso e aí traz uma coisa talvez aquela geração lá de trás não tenha enfrentado tanta depressão tanto suicídio infantil tanto suicídio de jovens né porque talvez esse mundo realmente fosse mais colorido e eu fiquei pensando quanto isso é autêntico quanto isso é verdadeiro e aí ele traz as questões que ele enfrenta como juiz né de brigas de conflitos familiares como os filhos ficam perdidos e também o que acontece quando esses filhos ficam perdidos em termos de depressão suicídio drogadição que tudo chega no ministério público né e eu fiquei pensando eu falei é verdade então o que a gente pode fazer para voltar para o nosso centro esse fim de semana eu participei de um evento de três dias eu tive o último a última palestra da noite foi com o Reverb Reverb Poesias e ele para quem não conhece ele canta vou tentar cantar mas ele canta assim ó como é que é a música dele né é ai gente perdi aqui ah a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar mas não me encontrou meu bem vocês conhecem essa música? conhece? Dani eu acho que eu já conheci mas eu não tenho certeza e ele canta assim o mar o mar o mar ensina rema é lindo é lindo 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 gente olha eu vou falar eu acho que foi uma das palestras mais bonitas que eu vi na minha vida e eu chorava horrores eu comecei chorando e limpando com os lencinhos que tinha e no final acabaram os lencinhos eu peguei foi um rolo de papel higiênico porque as fotos que eu tirei com ele gente meu olho tá pequenininho de tanto chorar e ele foi contar como ele foi frustrar os sonhos do pai dele como foi ele despedir-se do sapato apertado que ele calçava para ir onde ele não queria por amor ao pai então ele falava o preço daquele sapato era tão alto era um sapato apertado eu andava com dificuldade para chegar onde eu nunca quis estar então o pai era formado em direito de uma cidade pequena de Santa do Rio Grande do Sul o pai tinha colocado na cabeça que o direito era o melhor lugar para ele e ele querendo ser o que? poeta escritor imagina quem está no Rio Grande do Sul sabe o tanto que é uma cultura machista então chegou um momento que ele precisou romper entregar o sapato tirar o sapato e dizer esse sonho é seu meu pai esse sonho não é meu esse não sou eu e aí ele saiu foi para o Rio de Janeiro e aí ele começou a trajetória ele era apaixonado no Érico Veríssimo e o primeiro livro dele quem autografou foi o filho do Érico Veríssimo e aí ele fez as músicas e ele explodiu e ele estava num momento muito bonito da vida dele e daí a esposa ele estava casado no Rio e daí ele virou para o pai dele e falou pai a minha esposa quer ter um filho mas eu sinto que não é o momento aí ele diz assim filho esse filho vai coroar o seu momento e aí dois meses um mês depois ela engravidou mas o pai não viu a neném o pai dele morreu dois meses antes da neném nascer e ele foi contar o nascimento da neném muito engraçado mas ele falou assim olha eu tive uma força quando eu peguei aquela criança nos meus braços eu nunca mais fui o mesmo então hoje eu tenho por quem lutar então hoje eu posso fazer uma vida plena de sentido não só por mim mas por ela ensinar minha filha a ter uma vida com essência foi muito bonito aquilo me tocou bastante então será que a gente ao se desviar da nossa essência a gente facilita ou atrapalha a vida dos nossos filhos eu fiquei pensando nesse sapato sabe esse sapato dos sonhos que a gente dá para os nossos filhos calçar e que não tem a ver com os sonhos dos nossos filhos né e o quanto às vezes esse movimento de imposição esse movimento vai afastando os nossos filhos do prazer do prazer do prazer pela vida então hoje eu quero tecer aqui junto com a Dani a Dani vai me ajudar nós vamos falando um pouquinho juntas né hoje eu ouvi uma frase de uma paciente minha muito parecida com o que ele trouxe ela disse assim para mim na constelação eu estava sempre atrasada para ir de encontro aonde eu não gostaria de estar é forte então será que gente não procrastina será que esse fato da gente procrastinar tanto é para onde olha a nossa alma será que nós temos propósitos claros objetivos bem definidos será que nós estamos vivendo o brilho da nossa alma a nossa essência criando essência para nós deixando como legado a nossa própria essência quantas de nós vamos perdendo o brilho vamos perdendo o desejo vamos perdendo o tesão e a gente para de transbordar a gente precisa urgentemente deixar de ser ó ponte e se tornar fonte muitas vezes nós vamos criando barreira nos tornando ponte para que o outro possa passar atravessando o outro na outra margem do rio mas e nós o que nós estamos fazendo com a nossa vida será que nós não estamos atrasadas porque a gente também não está indo de encontro a um tanto de coisa que a gente não quer eu penso nisso todos os dias eu Claudiane eu penso nisso todos os dias eu me questiono todos os dias o que eu faço da minha vida o que eu estou criando eu estou criando eu sou fonte ou eu sou ponte eu sou fonte ou eu sou barreira então todos os dias é dia da gente despertar todos os dias é dia de acordar todos os dias é dia de tornar-se adulta de fazer escolhas e o acordo da mulher ele vem nesse movimento né nesse movimento da clareza da lucidez nesse movimento de você entender que você herdou tantas coisas do seu sistema mas a partir do momento que você vê não tem como desver e a partir do momento que eu vejo eu sou mais responsável do que eu imagino então esse mundo monocromático ele também traz aí né o convite para a gente colorir o nosso mundo e para colorir o nosso mundo nós temos que saber quem somos nós o que nós queremos eu falo que quanto mais vida a gente transforma mais prazer a gente tem prazer de viver a gente tem o mundo está convocando pessoas o tempo todo para esse despertar e esse despertar está vindo muito forte através das mulheres desse sagrado feminino que também em algum momento excluiu o masculino não é Dani? o que você acha de tudo isso? o que você vê? eu acho que é exatamente esse movimento que a gente também se dispone todo espiritual é que eu acho que para nós é um pilar muito importante porque nessa conexão com a nossa essência e com o espiritual a gente pode até perceber isso que você disse que foi maravilhoso porque quando podemos viver boas vidas com leveza com alegria com colorido a gente também libera os nossos filhos para que eles possam viver isso também né então é partir da gente às vezes eu escuto também quando a minha filha estiver bem aí eu vou pensar em mim mas é é o contrário né você passa a ficar bem você olha para si para que como fonte como você também acabou de dizer brilhantemente até mesmo a filha possa também ter essa inspiração e esse exemplo que aí ela está vendo o movimento da mãe e ela também vai criar esse caminho então exatamente adorei isso aí de deixar de ser ponte e passar a ser ponte isso maravilhoso e nessa relação com o sagrado masculino né eu não vejo como caminho a exclusão de nada é a gente voltar a olhar para si para que a gente possa olhar para o masculino sem esse olhar de quem não está no seu ponto bem né porque quando a gente não está bem meu olhar para tudo em volta pode ficar alterado e aí a gente acha que os movimentos são de um jeito mas na verdade eles são muito mais amplos exatamente você sabe que quem aqui já assistiu Brumas de Avalon quem já assistiu Brumas de Avalon tem um filme tem um livro são quatro livros maravilhosos olha Brumas de Avalon quem já assistiu tem na Nau é três horas de filme mas vale a pena para mim o grande o grande legado a grande missão o que eu mais captei daquele daquele filme é o quanto a protagonista a Morgana ela não assume nada ela não assume absolutamente nada então ela é dado a ela o poder de ser uma sacerdotisa aí ela entra numa postura traumática vítima ela é gravida mas ela também não assume o bebê e quando ela mais precisa do poder o poder também a abandonou então o poder também se nega para ela e é muito simbólico é muito simbólico mas assim e tudo que ela vive nessa esfera de uma não postura de um de um medo do enfrentamento né ela nega o poder dela todo o enredo fica em torno disso as consequências também então é um filme muito muito interessante eu já eu tenho os livros já lia muito tempo mas esses dias eu voltei para assistir porque eu estive em Glastonbury 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 era Avalon a Sandra que está aí na Inglaterra vá a Glastonbury né é onde era Avalon é maravilhoso então é muito lindo e é isso né então quando é que a gente vai de fato assumir o nosso poder assumir a nossa potência quando é que nós vamos despertar a nossa potência sem culpa a Lisiane acabou de falar algo muito forte a minha filha me acusa de que eu não fui uma boa mãe eu fui a mãe que eu pude olha você pode ter sido a melhor mãe do mundo que os seus filhos vão ter alguma coisa para reclamar né e se a gente se sentir capturada por isso nós vamos nós vamos criar uma desordem com os nossos filhos porque ao sentir que eu não fui uma boa mãe eu saio do meu lugar eu me sinto menor que o meu filho é isso que eu estou ensinando para ele e ele vai reproduzir isso com os filhos dele então nós somos aquela mãe que nós conseguimos ser e pronto e é assim e a criança a partir do momento que ela sai do ventre materno ela já tem um monte de traumas o trauma inicial é o nascimento cortou o cordão ali já tem um bichinho cheio de traumas né mas e a nossa potência e quantas de nós nos esquecemos que nós temos funções além de ser mãe porque a função mãe já exige que a gente seja também educadora que nós também sejamos firmes porque aquela que dá amor é a mesma que dá disciplina aquela que dá o amor também dá disciplina nós educamos os filhos para que os filhos não precisem ser educados lá fora né eu eduquei meus filhos meus quatro filhos para que o mundo não precisasse não precisasse educá-los de uma forma que eu não gostaria então eu dei uma boa educação e nessa educação como toda mãe eu tive muitos erros e muitos acertos mas para onde eu quero olhar onde eu decido olhar isso faz toda a diferença e assim a gente vai mudando a nossa postura né gente é preciso ir contra aquilo que a gente não quer para ir de encontro ao que a gente sempre quis e isso é coragem eu preciso aprender a ir contra o que eu não quero só assim eu vou aprender a ir de encontro aquilo que eu sempre quis faz sentido isso para vocês? quanto tempo a gente perde focado naquilo que a gente não quer? quanto tempo? nesse trabalho que eu mais a Dani participamos o Décio falou muito do essencial do importante e do restante quanto tempo a gente leva deslumbradas com o restante porque nós não estamos conectadas aterradas então eu preciso começar a olhar para aquilo que é essencial e eu vou falar uma coisa gente o essencial não é leve o essencial é pesado mesmo o essencial exige uma postura adulta a gente tem que tirar a ilusão da criança hoje à tarde eu constelei uma cliente linda linda ginecologista bem sucedida unhanhada com amor total total chorando por um cara que há quatro meses ela conheceu namorou quatro meses terminou porque o cara não estava disponível porque não tinha nada a ver a constelação dela ela olhava para outro canto olhava para a lua e ela é uma mulher que quer se casar ela quer ter filhos ela está lá com seus 38 anos como ginecologista ela sabe que ela tem que agir rápido ou então ela vai ter que congelar óvulos e aí quanta dor essa dor não é por esse cara aí quando eu botei no campo a dor olhava para esse boneco e aí claro que eu perguntei se no sistema dela algum homem tinha morrido cedo ela perdeu o pai com seis anos de idade então ela busca homens que não podem ficar para fazer com que ela reviva a dor do abandono e se ela não tomar cuidado ela vai ficar presa nisso ela vai sofrer a perda de pessoas que não estão nem conectadas a ela porque se eu quero ter meus filhos ter minha casa ter um marido e encontro uma pessoa que está sempre viajando o mundo inteiro sabendo que ela é ginecologista obstetra que ela não tem a liberdade que ele tem essa pessoa não quer um relacionamento mas não diz respeito ao outro é sempre o que eu quero o que eu quero para a minha vida o que é essencial para mim porque se eu ficar deixando ser guiada pela estrela do norte do outro eu vou me perder da minha essência e a gente está fazendo isso o tempo todo então eu saio da minha essência eu saio daquilo que me dá prazer eu saio daquilo que é bom para mim para entrar às vezes no sonho maluco do outro né e aí claro que eu fui eu fui na origem eu fui na fonte eu fui trabalhar essa dor esse luto que ela nunca olhou o lugar que ela ocupou depois que o pai morreu como primeira filha gente e isso é uma vibração quando a gente fala em constelação de liberar a gente não libera na mente a gente não libera no coração isso é psicoterapia a constelação mostra que a gente libera na alma é uma liberação muito mais difícil de atingir por isso que a gente constela uma vez a Tânia está até indo ali a gente constela duas vezes a gente constela três vezes né e a coisa está lá eu tenho até medo quando eu falo deixei de ser filhinha do papai põe no campo está eu lá querendo trazer meu pai no mundo dos mortos para a vida então a grandeza do movimento sistêmico é a gente acessar a nossa própria vida porque nós não estamos vivendo a nossa vida gente a gente não estourou a bolha da nossa independência da nossa individualidade não olha tem hora que vem os pensamentos dentro de mim e aí eu tenho uma atenção maior como a pesquisadora do inconsciente eu falo esse pensamento não é meu eu preciso devolver eu preciso devolver pensamentos comuns assim estou no melhor momento profissional aí começa a dar aquele medo de investir aquele medo de dar o próximo passo aquele medo o que é isso? isso é uma memória que nos toma isso é uma memória é uma memória que chega pra gente esses medos medos da entrega medo da solidão medo de ficar sozinha medo de não ser amada de onde vem todos esses medos? quantas perdas financeiras a gente tem na vida de onde vem essas memórias dentro da gente que nos conecta a uma realidade então não acorda a mulher eu falo muito disso nós criamos na hora do trauma uma frequência essa frequência ela cria uma vibração por isso que a lei da atração não funciona às vezes porque a lei da atração ela fica na atração a atração tem níveis anteriores que comprometem então aqui ó eu tenho uma frequência lá na infância na hora do trauma essa frequência vira uma vibração uma onda essa vibração cria uma atração e essa atração eu coloco pela lei da atração na minha realidade tudo que está relacionado a essa frequência então a gente fica repetindo dores muitas vezes que tem a ver com a nossa infância um trauma na hora esse final de semana eu estava fazendo um curso uma imersão em São Paulo como eu falei e eu acessei uma memória de não merecimento eu vi uma cena eu criança uns 5, 6 anos de idade o meu pai tramando com meu irmão de sair com meu irmão escondido e não me levar mas eu sempre fui antenada espertinha eu desci do berço correndo e saí correndo atrás do carro mas eles não pararam eles foram embora e o quanto aquilo em mim criou uma rejeição um abandono uma raiva uma falta de merecimento uma inferioridade só porque eu sou mulher eu não posso ir com meu pai e eu estava trabalhando para furar a bolha financeira estourar a bolha financeira e eu não estourava e aí ele foi lá fez um exercício sistêmico comigo pá eu voltei lá nessa memória mas o que essa memória tem? tem tudo a ver faltou o merecimento o sucesso tem a força do pai fazer sucesso na vida é o pai e eu chorei tanto peguei a minha criancinha e disse o papai te amava ele só não podia te levar mas a minha criança estava birrenta ela estava indignada indignada então é como se eu ficasse fragmentada não é? então aqui está a minha adulta querendo ir fazer um bom negócio explodir no sucesso ser uma boa palestrante ser uma boa consteladora e a minha criança aqui empacada porque em algum momento ela não se sentiu importante ela foi trocada ela foi deixada de lado e isso não aconteceu só uma vez aconteceu várias então eu segui dividida entre o adulto e a dor da criança e quantas de nós estamos nesse movimento? quantas de nós? então está na hora da gente ressignificar essas histórias está na hora da gente fazer um caminho mais leve e agora a gente pode fazer isso porque nós temos recursos mas essas vibrações quanto mais a gente vai tirando o véu mais vai brotando porque até o último dia até o último instante no planeta terra você está evoluindo tem gente que fala assim mas não vai parar nunca não vai e às vezes vai até se intensificando porque você vai tomando responsabilidade a consciência nos traz responsabilidade e aí na responsabilidade nós podemos escolher e quando a gente não aprende a escolher nós somos reféns de que? do nosso inconsciente por isso a gente fica repetindo vou tocar num assunto que eu fiquei chocada com a história do do príncipe Williams ele escolhe por uma frequência por uma vibração ele atrai uma mulher que assim como a mãe dele não vai ficar e nesse momento ele faz com que os filhos dele né possam vir a repetir o destino dele criança não é? porque ela está com câncer ela pode se curar ela pode não se curar mas os filhos dele pode vir a repetir a mesma história dele criança percebe? essa semana eu atendi semana passada eu atendi uma paciente me chamou muita atenção o pai dela morreu quando ela era criança a irmã dela ficou viúva agora o marido isso aqui é louco gente porque entra entra por ressonância por isso que os casais são sincrônicos e eu vou trabalhar muito isso no Rio de Janeiro essa sincronicidade pela frequência aí a irmã dela agora ficou viúva e a avó materna ficou viúva o pai da mãe morreu com 50 anos o pai da minha cliente morreu com 42 e o moço lá o que entrou no sistema marido da irmã morreu com 38 e agora o que ela quer? eu não quero me casar parece que os homens que entram todas a minha avó ficou viúva a minha mãe ficou viúva minha irmã ficou viúva isso é uma maldição então é assim se a gente não interromper através de uma postura neutra de uma autorresponsabilidade radical de sair desses julgamentos da nossa salvadora nós temos o desejo de salvar desejo de salvar e aí que a gente se emaranha é aí que a gente se emaranha então tem que ancorar a força trazer a força da mulher adulta tem que trazer a força do prazer tem que transbordar na alegria porque a qualquer momento nós vamos embora vocês não viram a ponte lá que caiu essa madrugada mais de 20 pessoas desaparecidas uma hora da manhã vem um navio bate na ponte nos Estados Unidos a ponte desaba mais de 20 vidas a qualquer momento a gente vai embora e como é que nós vamos embora nós fizemos a tarefa de casa nós precisamos fazer a tarefa de casa por isso que é acordar tá na hora de acordar e acordar é acordar né vem de acordos fazer novos acordos de dar a cor alguma coisa esse é um movimento esse é o momento que a gente tem de ser fonte de ser fonte de parar de ser barreira está na hora de reconciliar com as histórias do passado histórias de pai histórias de mãe e é preciso ter a coragem de frustrar os sonhos dos nossos pais e se a gente não ficar em paz e ficar em dia com os nossos sentimentos nós vamos viver o tempo todo no passado eu brinco outlander fica lá no outro tempo e tem algo com você de errado porque com certeza tem algo de errado com seus pais com seus antepassados provavelmente se você está fora do lugar tem muitos nesse sistema fora do lugar e o pior de tudo se você está fora do lugar provavelmente seus filhos também estão fora do lugar percebe? essa é a parte mais grave para mim então para eu ser uma filha salvadora do meu pai e da minha mãe ser a salvadora do marido ser a salvadora de todo mundo se eu estou nesse arquétipo da salvadora tem um monte de gente lá atrás errado no lugar errado eu no lugar errado e eu vou criar descendentes no lugar errado percebe? é assim é desse jeito então enquanto essa alma não se expandir enquanto essa alma não se transformar eu fico pensando quando eu vejo uma pessoa morrendo muito cedo eu olho para ela e digo puxa a alma cansou da teimosia do corpo e da mente a alma cansa ela vai trazendo mensagens 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 informações chega um momento que a alma cansa ela cansa e eu vejo isso todos os dias na constelação eu constelo todos os dias muitas pessoas de diversos lugares do mundo então eu falo de um lugar que eu ponho no campo eu visualizo quando é que a gente vai olhar para o essencial quando é que a gente vai se colocar no essencial e entender que se nós não estamos na abundância não estamos na prosperidade se o dinheiro não vem se o prazer não vem se o amor não vem é porque nós estamos num lugar que não é nosso é só olhar para a natureza não tem nada mais abundante que a natureza se tem uma laranjeira que não dá laranja é porque ela está doente mas não é a essência da laranjeira a essência da laranjeira é transbordar na colheita percebe? então o que está acontecendo com a nossa vida? que a gente está criando cada vez mais doenças menos prazer eu estou vendo um monte de gente que está inscrito na mentoria Corda Mulher tem uma parte do detox energético que eu faço 21 dias de cacau para expandir esse coração sabe tem que ir lá na raiz o cacau é uma medicina maravilhosa porque ele trabalha o chacra cardíaco no rio nós vamos fazer a cerimônia do cacau no rio nós vamos trabalhar o merecimento a prosperidade o prazer a sexualidade nós nos desconectamos tanto do nosso feminino que o nosso útero está cada vez chorando mais cada vez o nosso útero chora mais através de endometriose miomas tanta gente jovem tirando o útero com mioma adenomiose a Marcela está perguntando quando vai ser no rio será uma imersão Marcela serão dois dias quais são os dias Dani eu estou toda perdida na minha agenda de uruguaiana do rio de janeiro eu estou assim vai ser agora no primeiro final de semana de abril deixa eu dar 6, 7 de abril presencial no rio de janeiro dois dias eu vou colocar o link aqui também para quem quiser para já ver todas as informações e no rio presencial nós vamos trabalhar a dimensão do cardíaco do amor do merecimento e do prazer então são dois dias intensos para expurgar todas as crenças desbloquear todas as crenças que vem das avós de pai de mãe entrear no fluxo fluir fluir transbordar é um transbordo mesmo que a gente vai fazer sabe e vai ser um processo bem intenso bem bonito então gente é isso todos os dias é dia da gente se tornar adulta mas buscar aquilo que é essencial que é essencial só entra na vida quem se autoriza a estar na vida a cair na vida né e essa história que a gente conta essa historinha que a gente fica contando que não dá resultado tem que parar de olhar pra historinha vocês acham que eu não olho todo dia pras mentiras que eu conto pra mim né as mentiras que eu conto pra mim ah eu me separei aí mas eu recomecei a minha vida é recomeçou como tem alguém tá amando tá feliz tá namorando mora com alguém não se não é assim não recomeçou não recomeçou o corpo e o coração quer recomeçar mas a alma ainda tá na culpa tá presa em algum lugar entende então a gente precisa sabe parar de nutrir essas dores e muitas vezes a gente tem que fazer as pazes com a culpa sabe pegar a culpa e dizer assim vamos com a culpa mesmo vamos seguir com a culpa mesmo quanto mais vida você transforma mais o prazer a alegria chega pra você então começa por você começa transformando a sua vida transforme é enquanto você não transformar você seja espelho de amor mas este amor precisa habitar primeiro em você sabe senão vai ficar repetindo a mesma história falir no amor vai falir nas finanças né então o que que se escolhe repetir essas histórias ou superá-las de uma vez por todas e essas histórias elas nos pegam elas pegam feio pegam muito feio vocês tem noção de quantas pessoas eu atendo que no final da vida perdem todo o dinheiro eu atendi uma senhora recentemente essa mulher fez uma economia ela passou a vida economizando chegou com 78 anos de idade ela caiu teve um problema sério a sobrinha foi morar com ela e a sobrinha roubou todo o patrimônio dela e fugiu do país e olha qual era o grande medo da vida dela não ter dinheiro então é aquilo é aquela frequência que fica a gente precisa alterar essas frequências como eu altero a frequência reconhecendo trabalhando expurgando desconectando esses cordões tendo uma boa ambiência ambiência tudo se eu estou numa ambiência nociva eu não consigo ir e tem ambiência que é contaminada tem ambiência que é pesada recentemente eu atendi uma outra senhora juíza ela fez um bom patrimônio o marido ficou doente teve uma doença raríssima levaram para os Estados Unidos gente ela acabou com quase todo o patrimônio dela para salvar esse marido aí o marido salvou melhorou ficou bom teve Alzheimer teve Alzheimer aí quando ela está lá fez o home care levou as cuidadoras para casa ela descobre um câncer no intestino e claro o que que é o intestino medo medo todo o medo que ela viveu de tudo que ela gastou de perder esse marido de ir para um país diferente ficar num país diferente os filhos no Brasil trabalhando ela teve de ir sozinha com ele todo o medo quando ela fala agora eu vou descansar ela desculpa porque ela está com câncer no intestino então eu fico olhando para essas coisas e pensando quanto mais eu me desbloquear mais uma velhice saudável eu vou garantir não precisa fazer só pelos filhos faça por você também percebe? então está na hora da gente romper a bolha está na hora da gente sabe dar uma guinada na nossa vida recontar uma outra história e para isso sem uma ambiência não vai sem estar num movimento de autodesenvolvimento não vai porque a gente volta para o padrão eu fiz um monte de curso ano passado com o Décio encontrei a Dani lá fiquei um ano lá com o Décio nas mentorias do Décio saí do Décio já fui para outra mentoria sabe por quê? porque se eu não estiver numa ambiência não vai sozinha não se evolui por isso que não acaba ah Claudiane mas você tem 33 anos de psicoterapeuta gente sozinha não vai sozinha não vai percebe? tem alguém para olhar precisa de alguém chegar e olhar para a nossa história de cima e dizer isso aqui é uma mentirinha isso aqui é uma ilusão isso aqui não é essencial olha e vou falar eu estou apanhando para caramba apanhando e gostando quase que masoquista né quase um masoquismo então gente a gente pode entrar numa conexão saudável de amor lúcido o local de sábado e domingo são diferentes mas são pertos Dani a Consuelo está perguntando um é no centro da cidade vamos estar no sábado lá no espaço no centro do Rio para quem conhece perto do metrô carioca e aí como no domingo os prédios ali que o centro não abrem a gente vai estar na Tijuca que é perto do metrô Afonso Pento então são bairros diferentes mas todos próximos ao metrô tá Consuelo por isso que são lugares diferentes porque o prédio não abre lá aos domingos então agora eu queria ouvir vocês um pouquinho alguém tem alguma pergunta para fazer qualquer pergunta eu tenho pode fazer eu queria saber assim como a gente cuidar melhor da ambiência gente ambiência é tudo quando nós estamos numa ambiência que nos leva para baixo nós vamos para baixo também e ambiência é importante porque nos dá vida nos motiva para a vida então muitas vezes nós temos parceiros parceiras que não colaboram a gente tem que começar a filtrar o outro pode pensar o que ele quiser mas eu não preciso me contaminar com isso e aí eu vou ter que criar uma redoma sabe aquela coisa entra por aqui sai por aqui né por isso Ronilda que é importante saber quem é você quem é você vou dar um exemplo de ambiência é eu até contei ah eu postei né vocês viram lá o meu o meu Porsche viram vocês viram lá que eu postei o Porsche eu comecei a pensar o tanto que eu era escassa porque eu não me via por mais que eu falasse eu moro aqui em Jureira Internacional eu passava eu dizia quero essas casas não tô feliz no meu apartamento aí eu pensava em comprar um carro bom eu dizia ah pra que é eu vivo viajando mesmo e eu comecei a perceber que eu estava contando uma historinha pra mim aí eu fui para Ribeirão Preto e eu fiquei do lado da Porsche do lado da Porsche e da Audi e aí eu passava e eu olhava eu não me sentia autorizada a entrar ali dentro parece que aquilo não era pra mim não era a minha ambiência e aí eu comecei a ficar intrigada falei mas por que que eu não posso ir lá por que que eu não posso me permitir pelo menos entrar dentro do negócio e aí um dia ela estava toda arrumadinha de salto tinha ido almoçar bem em frente assim tem uma padaria lá em Ribeirão Preto que uma comida maravilhosa eu fui eu fui só pra sentir a ambiência gente eu fui tão bem tratada nossa fui muito bem tratada hora nenhuma eles desconfiaram que eu não tinha dinheiro pra comprar um Porsche e eles deixaram eu entrar no carro queria que eu fizesse test drive no carro eu desbloqueei entendeu eu desbloqueei uma coisa idiota uma coisa muito tonta mas eu desbloqueei eu senti que eu virei a chave e às vezes a gente fica num lugar onde a gente se reduz sabe a gente mesmo se reduz nem é um outro igual amigas quer ver a ambiência as amigas são todas solteiras e você arruma um boy a chance delas não gostarem do seu boy é grande porque ambiência elas querem você solteira pra sair com elas entende tô dando exemplos assim diversos né por exemplo quando eu vim morar em Jurelê já apontei isso eu não falava que eu morava em Jurelê não falava eu dizia eu moro no norte da ilha porque eu falava ah sei lá o que as pessoas vão pensar eu quem sou eu pra morar em Jurelê olha que palhaçada isso é a ambiência então é a gente se reduzir você tá dentro de um espaço amplo se sentindo reduzida então qual é a nossa potência tomar muito cuidado com a ambiência eu falo se você tem cinco amigas que não vão pra nenhum curso com você que não compartilha a mesma visão de mundo que você que só te leva pra baixo o que você quer fazer com suas amigas percebe tem que ficar esperta aí eu tenho um marido que não compartilha o mesmo mundo comigo mas eu também não quero me separar ó coloca um tampão aqui e foca onde você quer chegar sabe porque mesmo quando nós estamos convivendo vivendo com nós ainda somos indivíduos percebe isso é muito importante ambiência faz diferença na vida exatamente né e quando eu entendi a importância da ambiência eu comecei a andar até mais elegante tive até coragem de entrar lá na Porsche entendeu comecei a passar aqui e já vibrar eu vou ter uma casona em Jurelê eu não quero mais esse apartamento não foi renovar o contrato aqui falei pra guria falei olha tu vai renovar esse contrato por mais de um ano porque no ano que vem ou eu tô numa casa enorme ou eu estou num apartamento de três quartos ela já fez até o contratinho só pra um ano ambiência eu me aproprio da minha potência eu me torno fonte eu me torno fonte eu não preciso mais ser fonte pra ninguém ficar passando e me descartando eu posso ser fonte e eu posso ser fonte na presença inclusive do outro que não acredita nisso então por que é que eu deixo o veneno do outro me envenenar percebe? então seja fonte e isso vai mudar a ambiência também faz sentido pra você Ronilda? total então tá na hora sabe você é uma mulher eu conheço a história da Ronilda a Ronilda foi uma comissária da Varig uma mulher que rodou muito andou o mundo você já tem essa ambiência ela tá dentro de você Ronilda sabe? é só você não se encolher e se o outro quer ficar na energia da miséria que fique ele sozinho entendeu? ó vá fazer suas coisas quem mais tem alguma pergunta? Marcela você é de onde? a Marcela fica escutando e rindo eu sou do Rio de Janeiro ai estou adorando tudo estou adorando eu estou entrando nesse mundo agora já tem tem mais ou menos um ano e eu estou constelação familiar para mim foi uma coisa que quando eu o primeiro contato foi uma experiência numa série da Netflix uma nova mulher eu falei nossa que diferente que eu já ouvi falar mas eu falei não é possível que é assim não é possível e ai eu tive a oportunidade de participar de uma constelação em grupo e eu entrei no campo eu falei meu Deus e eu senti toda aquela emoção eu falei eu achei aquilo tão incrível e ai onde eu fui ela ainda trabalha com roponopono junto que é uma coisa que eu sou apaixonada pelo roponopono e foi muito incrível e dai então eu comecei nesse despertar que eu estou estou aqui né caminhando nesse despertar feminino conhecendo a lua já planto já planto a minha lua então eu estou assim muito nesse despertar e constelação familiar é algo que eu tenho vontade de fazer o curso de exercer eu tenho vontade e ai eu busquei que me falaram sobre o aroma o aroma de flor que teria e fui buscando e agora eu estou no whatsapp de vocês e acho que foi a Dani que colocou lá que ia ter agora essa live com você e eu entrei e tu viu que eu entrei até no meio assim vocês já estavam reconversando mas assim tudo que você está falando é incrível as constelações eu trabalho com as frases do oponopono eu tatuei sem saber sobre ele do nada assim apareceu e eu tatuei em mim e ai eu comecei a buscar e é é incrível né então então eu vou te encontrar aí no no Rio de Janeiro isso e seria o que o workshop só se você puder falar um pouquinho então o workshop se chama Corda Mulher e nesse trabalho eu vou vou fazer bastante movimentos de constelação e do sagrado feminino então nós vamos trabalhar essa energia do coração essa abertura do coração na questão do amor é lógico que a gente vai cair lá em pai mãe né relacionamentos passados vamos fazer movimentos vamos fazer também alguns trabalhos do sagrado feminino ligado a sexualidade né e vamos ter a cerimônia do cacau eu adoro isso e na cerimônia do cacau e a gente faz algumas expansão né algumas meditações também bem legal assim mas vai ter muito movimento de constelação e sagrado feminino legal legal e o tema é esse despertar esse despertar para o amor para o merecimento para a prosperidade quer falar um pouquinho Dani esse movimento que a gente precisa muito né então que eu pedi inclusive né para a Dianne também que trouxesse para a gente esse olhar de todo e é o trabalho dela também né de todo esse passo a passo da gente né da criança da mulher e aí e aí e aí e aí limpando tudo que é necessário limpar que às vezes a gente fica com muitas memórias às vezes de forma inconsciente né sem nem saber que aquelas memórias estão lá então a ideia é de limpar 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 e a gente ir tendo essa autoconsciência essa auto percepção também de uma vez que limpou para onde eu quero ir porque também tem isso né Rodiane a gente a gente se não limpou é como se a gente ficasse com aquela névoa e a gente não consegue enxergar direito para onde a gente quer ir então é importante também o processo de limpeza e da postura né então agora qual é a minha nova postura sabe e ficar sempre atenta o essencial o importante e o restante né por isso que vai ser um trabalho muito bonito é um trabalho forte muito forte quem mais tem quem mais tem alguma pergunta eu quero fazer um exercício podemos fazer um exercício todo mundo tem mais alguém que quer falar então quem não falou ainda abra a câmera e fale pelo menos uma palavra nesse momento eu me sinto TT vamos começar pela TT TT nesse momento eu me sinto está sem o áudio tem que abrir o microfone quem quiser falar é só clicar no coelho que é no interior esperançosa Gisele Barbosa nesse momento você se sente desculpa gente eu estou um pouco ocupada aqui não vou poder ligar a câmera mas nesse momento eu acho que eu me sinto mais potente eu acho que é a palavra de um momento para mim e essa potência ela precisa estar dentro de nós o tempo todo porque a vida está aí para dizer que a gente faz muita coisa impossível dizendo que é impossível basta a vida então a gente tem que se superar todos os dias esse é o acordar acordar eu faço novos acordos comigo hiperfoco é muito importante hiperfoco na vida estar em hiperfoco por exemplo eu entrei a quaresma com hiperfoco ficar 110 dias sem gastar nada além de comida além de remédio e academia pronto 110 dias é hiperfoco então depois eu vou me premiar com alguma coisa então eu vou me dar de presente algo mas a gente precisa ter hiperfoco é até para treinar a mente que ela não nos domina nós dominamos a mente porque eu adoro comprar uma coisa para a neta comprar isso comprar aquilo estou em hiperfoco hiperfoco total né porque senão a gente não se torna potência a gente fica à mercê das nossas sabe fantasias né vamos lá Lisiane Oi tudo bom eu acho que mais né cega para mim que eu me sinto insegura porque eu percebo que eu venho há anos nessa caminhada e eu vejo as coisas diferentes que já tudo mudou eu falava ambiência e isso faz todo sentido porque até as minhas amizades não que eu deixasse de ser amiga mas hoje eu ando com pessoas diferentes porque eu li um tempo atrás assim se tu andar com três ricos tu vai ser o fato se tu andar com três pessoas criativas tu vai ser o fato se tu andar com três pessoas tristes tu vai ser o fato então essa é pra mim minha ambiência que eu entendi e realmente é tudo isso e eu também mudei de casa mudei várias coisas meu jeito de subir e não fiz um movimento todo também no meu casamento e meu marido ficou porque ele também mudou senão não ficaria então eu eu me sinto muito me sinto isso assim muito forte o caminho certo e a Claudiane tem toda a diferença na vida da gente que gratidão querida obrigada e agora eu vou pra outra mentoria também eu tô vendo muita gente aqui da mentoria que está na mentoria Acorda Mulher que começa dia primeiro tô vendo bastante pessoas aqui já estão mexidas aquecidas nós temos um clã de mulheres prósperas realizadas tá verdade verdade eu falei eu falei que o início da o primeiro dia da mentoria é dia primeiro porque a primeira coisa que elas vão enxergar é a mentirinha que elas contam pra elas dia primeiro de abril não é dia da mentira então vamos olhar pras mentiras Claudinália uma palavrinha nesse momento eu me sinto eu sinto com mais energia ok Sir Menes nesse momento eu me sinto tá sem som quer digitar não é porque eu estava conseguindo é eu me sinto buscadora simone só pra vocês entrarem na live e receber alguma coisa essa é a assinatura digital nós estamos na mesma egrégora então quando vocês falam pelo menos a palavra é como se vocês estivessem ancorando a força de vocês simone nesse momento como enrique quieta ah é por que está acontecendo um monte de coisa calma eu estava mexendo aqui estou escutando mas eu comecei a mexer em umas coisas mas é aqui tem que arrumar fora que eu não consigo arrumar dentro arrumar dentro é isso aí ok acolha também a gente precisa acolher a gente quer às vezes se livrar da inquietação acolhe é o momento de acolher ok Nedi nesse momento eu me sinto não estou conseguindo abrir a câmera já está no computador não no telefone onde você do lado tem assim o microfone e do outro lado tem a câmera só você clicar na câmera já cliquei mas não consigo boa noite a todas neste momento me sinto disponível a novos conhecimentos seja bem-vinda Clara está sem som Clara boa noite estou aqui trabalhando focada na Páscoa que delícia acompanhando vocês como sempre com muita gratidão por tudo que eu tenho aprendido com vocês e eu estou muito ansiosa porque estão acontecendo muitas coisas na minha vida ao mesmo tempo mas coisas muito boas então eu sou muito ansiosa e agora a ansiedade está mais forte ainda mas eu estou tentando tentando focar e me acalmar e receber tudo que está vindo sim com muita gratidão Tânia eu posso só falar um pouquinho eu fiz uma relação com essa pessoinha aqui a Cida e o movimento aconteceu do dia para o outro então assim eu estou me sentindo liberta em busca de um novo mas foi fantástico estou impactada até agora porque foi uma coisa assim sabe fora da casinha que eu não esperava nunca eu tinha um sonho de fazer o seio porque eu tenho um volume de seio e ela fez um movimento comigo na constelação ontem e ontem e hoje meu marido virou para mim do nada e falou vamos lá fazer você é o seu sonho e aí aconteceu eu já estou vendo uns médicos aqui para me fazer então assim é uma coisa que vai vai mudar a minha vida assim né porque é um sonho de 20 30 anos quase que eu queria fazer não realizava mas é uma coisa assim que só quem faz o movimento né se envolve no movimento e o sonho junto que dá para entender a intensidade do que isso vai vai vir lá para frente né que vai mudar um monte de coisa em volta de mim e tanto é isso que você estava falando da ambiência né eu vou mudar tudo aqui em mim vai mudar nas pessoas por causa de um negocinho coisa boa que delícia coisa boa fico feliz por você Tânia obrigada Cida e você nesse momento eu me sinto feliz feliz por te ver estava com saudade já de você né eu também e esse movimento que a gente faz a gente agradece também os professores que a gente teve os aprendizados aí né porque Claudiane eu vejo hoje eu estava conversando que eu tenho o prazer de ter a Ronilda do meu lado e a Tânia né a gente a gente mora aqui juntos somos vizinhas então é maravilhoso né e a gente ao contrário nós estamos num bairro que nós somos muitos amigos é um bairro de idoso e nós se juntamos aqui assim um com o outro um se preocupa muito com o outro né graças a Deus mas esse movimento é assim pra mim hoje é muito gratificante né e porque assim mudou também a minha vida né participar sempre com você Claudiane é um prazer eu sou suspeita hoje eu vou pra academia que a Claudiane ensinou eu tomo chá eu faço mudança eu estava falando com a Ronilda hoje que hoje eu olho meu marido de uma forma masculina né não como mais como um homem que está ali na briga comigo mas como um parceiro então isso eu aprendi com a Claudiane né e o que me deixa mais feliz é ouvir o relato da Tânia né que a Tânia é uma pessoinha uma cabecinha né e e meu filho hoje participa do curso do Ila ó ele falou mãe eu vou ter aula com a Claudiane pai então isso já são as sementes que a gente plantou e foi uma escolha dele né ele era um vendedor até outro dia então é o que você estava falando quando a gente muda sem se preocupar de ter que falar pro filho você tem que ser isso tem que ser aquilo e ele escolhe naturalmente ele está lá todo feliz né essa semana teve aula com o Reginaldo do pai então ele está todo empolgado a gente só precisa ser a fonte isso e é bom né ter uma ponte como você ter uma ponte como Luciana ter uma ponte como a Ronilda como a Tânia isso faz com que a gente cresça profissionalmente cresça como pessoa como mulher como mãe né então eu estou muito feliz com a Tia gratidão muito obrigada e vamos agora para fazer um exercício para a gente encerrar podemos? então eu quero todo mundo sentado os pés no chão respirando vamos experimentar um pouquinho desse lugar que eu falei tanto né então fechem os olhos respira nós vamos agora imaginar que nós estamos lá na infância num belo jardim todo mundo se conecta com esse belo jardim e você vai caminhando nesse jardim até que de repente você para e encontra a sua criança a criança que um dia você foi e você simplesmente olha nos olhos dessa criança e começa a sentir quanto prazer tem nessa criança quanta vida tem nessa criança olha atentamente nos olhos dela eu vou dar dois minutos em ordem de silêncio para você encontrar os olhos da sua criança e sentir o que vem deles e sentir sem perder a conexão você olha nos olhos da criança e talvez agora você encontre nos olhos da sua criança um sintoma um sentimento uma dificuldade deixa vir deixa a criança te mostrar algum sintoma alguma dificuldade dela e você simplesmente acolhe e agora você coloca atrás da sua criança o seu pai e a sua mãe e essa criança agora vai se movimentar para o pai ou a mãe levando consigo esse sintoma como se ela precisasse devolver pode ser um comportamento uma dor um sentimento e veja agora para onde a sua criança se movimenta ela se movimenta em direção ao pai ou ela se movimenta em direção à mãe e ela agora entrega talvez ela possa entregar para os dois ela queira entregar para os dois também está certo e você de longe visualiza o movimento e talvez essa criança possa chegar agora para esse que ela entregou o sintoma o sentimento que ela possa dizer por favor olhe para isso por mim olhe para esse sintoma por mim eu sou pequena para carregar e veja se o pai ou a mãe toma responsabilidade por isso que a criança entrega e você entrega e faz uma reverência e diz por favor eu preciso que você cuide disso para mim e agora você vê a sua criança se afastando ela vai se afastando olhando olhando para esse que ela entregou e ela volta agora para você ela se volta para você e você olha para a sua criança com profundo amor sentindo a criança leve sentindo a criança potente sentindo a criança livre e como num passe de mágica essa criança se transforma numa fumaça colorida e entra no seu coração e veja como você se sente quando a criança entra no seu coração e agora você vai você adulta a carta que saiu é por favor deixe o meu destino comigo você vai olhar para esse que a sua criança devolveu e vai dizer por favor me libere para que eu como adulta viva somente o meu destino o meu próprio destino por favor me libere para que eu possa viver somente o meu destino gratidão e agora você vira de costas olha para a sua vida essa vida potente essa vida de força essa vida desbloqueada sem precisar carregar nenhum segredo nenhum comportamento nenhuma doença que não te pertence a frase que eu tirei enquanto vocês olhavam para criança é agora eu te vejo quantas doenças da nossa criança quantos sintomas quantos comportamentos tem a ver com excluídos tem a ver com crianças não nascidas segredos dos pais ex-noiva do pai ex-noivo da mãe quantas então quando a criança entrega confia na criança convide ela agora para vir com você criar potência e não mais desequilíbrio ok então é isto quem for do rio quem não for do rio e quiser ir para a corda mulher lá no rio nós vamos estar lá estarmos juntas conduzindo esse trabalho bonito vai ser uma honra vai ser uma alegria vou levar um pouco da energia da ilha da magia que aqui é pura bruxaria vou chegar aí assim expandindo amor hoje já encomendei o cacau para levar para fazer a medicina do cacau e é isso gente gratidão 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 a todas ok Dani gratidão pela pelo convite eu que agradeço meu bem estaremos aqui te esperando estamos já esperando ansiosamente para o nosso encontro obrigada a todas vocês mulheres que estiveram aqui hoje também e que assistir a gravação depois também se quiser entre em contato com a gente para participar da vivência e refaça sempre e refaça sempre esse exercício sentiu que a criança está com medo sentiu que a criança está doente em você que a criança está triste pega isso esse sentimento e devolve olha lá atrás para que eu preciso devolver para o meu pai para minha mãe e a gente vai estar sempre nesse movimento isso não acaba isso é um processo que não tem fim ok muito obrigada gente boa noite boa noite para vocês gratidão por tudo e quem é do Acorda Mulher da mentoria que começa segunda vejo todas vocês estou programando tudo assim com muito amor vocês vão adorar beijos beijos obrigada doug tchau tchau obrigada a todas as mulheres tchau 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 tchau